É isso, o secreto e discreto sentido da poesia, que só se revela aos eleitos do sonho. O sonho da própria realidade que, no sentido de Combal, Maria, é um sonho ferido. Combal, Maria, possamos aqui hoje Asas do Sonho Ferido, um poemário muito bem conseguido, um poeta pouco conhecido, mas um bom poeta. Silêncio Material Quando leixi, não me falaram da alegria da morte, nem dos ventos da fome e da miséria, nem tampouco dos cacos e agulhas que mastigo, nem do vidro que bebo. Apenas as pétalas dos lábios d'água brilhavam no sorriso circunflexo d'água, enquanto nuvens choravam arduamente nos caminhos do paraíso perdido. Quando leixi, não me falaram, nem do improviso, que a angústia dos insetos e o silêncio lacônico dos peixes. Haviam de amanhecer comigo na noite da minha sombra celestial, no sono profundo das águas abismais e no túmulo dos meus sonhos eclipsados. Não me falaram nada, nada mesmo, nem da alegria da morte, nem dos ventos da fome e da miséria. Telefonema das estrelas Uma árvore telefonou para as águas da minha faminta poesia. Os ramos falaram do círculo d'água de uma gota de orvalho onde vivem elefantes. Uma árvore telefonou para o rilho da minha mal-aventurada poesia. As paredes ouviram o cicio do mar que se escondia na linha do vento navrado. Nos espelhos viram os peixes famintos das águas da minha enferma poesia E o vidro do dia tossia no nariz das colmeias que ferem as vitrinas do seu rasteiro. Era o velho vixeral da copa das árvores que constroem verbos estranhos na janela da minha cega poesia. Era o voo das andorinhas sem asas. Nos caminhos As peros D'água Não esperava que a névoa viesse beijar o meu esperma A minha seiva Que floresceu Mares sem água Esperava que a fogueira dos céus Viesse sorrir-me livre Nos rios da minha alma machucada Onde adormecem séculos de insônia Mares sem ondas Aves sem asas Que florescem mares Sem água Não esperava esta cortina de sal E cal Beijar o sêmen O lume de meu sangue vegetal Que floresce mares Sem água Nos caminhos ásperos d'água Nos caminhos ásperos d'água Patologia do vento A fome grávida dos oásis Habita na guerra das savanas As patologias florescentes das penínsulas Encadeiam as sandálias As sandálias dos plombos As miragens das sabinas meninas Fazem viagens E beijam as janelas da lua Na rua O veu sangrento do arrebô É este silêncio de cólera E raiva No aquário de úteros, fios e rios secos plásticos Nos degraus Dos degraus Escória Nos aquários Cavernas Nas praias Rebentos Nos degraus Tijolos Embriagados Os ventos Queimados Nas cruzes Dos berços O orgasmo Do ferro As paredes Do coração A oração Das galinhas A água Do fogo No ventre Queimado A rede Da cólera Saudável E Nas cruzes Do berço A renda Da raiva Dialoga Com o mosaico Na face Do vidro Fumado Na escória Dos aquários Nas praias Das cavernas Nos rebentos Dos degraus Horizonte Temperado Folhas Esqueléticas Frutos Cinzentos Troncos Mergulhados Ulha Que não Gozou Sua energia Ardente Penosamente Sobre o incêndio Do sono Infernal São pedras Lacrimogêneas Tijolos Argila Com o edifício Dos céus Prestaneja Com as agulhas E florescentes Do horizonte Horizonte Temperado Do voo Prodido Da vegetação Sapiente Sopro De flor Não só Uma folha Seca De uma árvore De luz Caída Pisada Pelos sapatos Do vento Do tempo E da chuva Menina Só uma folha De luz Caída De uma árvore Seca Mastigada Pelos marfins Do tempo Da chuva E do vento Lavado Sonho Frescas Ceifadas Pelos Lenhadores Da ave Do sonho Ferido Palavras Engripadas Pinto As janelas Da noite Com palavras Constipadas Que volto O símbolo No cancro Do dia Cinzento Que pisa E alisa As minhas Raízes Em todo O subsolo Aéreo Sementes D'água Ai flores De luz E sangue Dançam Sementes Nuas Nos olhos Da fartura As energias Imersas Entre pétalas Submersas Encontramos Putrefatas As sementes D'água Sem oxigênio No baile Sazonal Daí flores Inodoras Entre as coxas Da cidade Deitada E os pés Do mar Sem águas Trepadeiras De sangue Humano Trepam Em caules De ébano Ramos De amarelos Arbustos Como as videiras De sangue Humano Nas grades Do veu Ancilosado Fazendo Florir o crónico E roseiras Nos alicerces Dez conchas No aquário Do vidro No ar No ar Na mostra Do paraíso Perdido O cansaço Dez horas Sem tempo Dias Sem correntes Noites Sem fogueiras Estes ramos Estes ramos De amarelos Arbustos Já Não trepam Nos caules De ébano São Já Os caules De ébano Renovado Na flora Que a terra Contempla Com os olhos De vidro Embriagado Sonho Do mar Sonho Num Vem Berso Cósmico Debaixo Do cobertor Marinho Ou mulher Lua No eclipse De um Cometa Subterrâneo Água De ferro Água Dura Árdua Pedra Medra Encascata Do tempo Salgado Esculpindo Choro O coro A minhagem A ramagem A imagem A margem A aragem A viagem Do espelho Entrejado Mero Mero simbolismo É ilha De Luanda Agulha Na mão Da costa Alinhavando O pano Da maré Rasgada Grito Sem voz Se o silêncio Do mar Gritar No sol Do teu olhar Viajante Serei a geometria Das asas Da noite Se as lágrimas Luminosas Das palavras Molhadas Cantam Tua face Planetária Passarei o cassino Debaixo Do oceano Atlântico Se os versos Ardentes Dos pássaros De fogo São a noite Das sombras Amanhecidas Apanharei O sorriso Da madrugada Em chamas Se as pedras Esféricas D'água Esculpem A impaciência Da maré rasteira Serei brisa De vidro quente Serei brume No oceano Suspenso Serei fortaleza Da noite Cúbica Serei asas Do sonho Ferido Elegia A ecologia Ladro mais Do mar Nos olhos Das árvores Elegia Das árvores Na boca Do mar Mares De olhos Nos olhos Das árvores Pumares De bocas Nas bocas Dos mares Mares De árvores Nas árvores Dos mares Bocas Do mar Nos mares Dos olhos Mares De mares Árvores De árvores Bocas Olhos De tanto Fogo Congelado Elegia Serem Nas asas Do sonho Frido Ovelho Céu Caído Em terra Jovem Folhagem Daifaminta E formigas Imigrantes Raízes Das nuvens Tino Tino Escreves Na raiz Do vento Angulado Vento Sofrido Injustiçado Amaldiçoado Arrasgado Somos Náufragos Duas aves Nadas Nos oceanos De mares Nos céus Somos Náufragos Somos Náufragos Baixa Em alta Maré Na praia Dos nossos Lados Atlânticos Somos Náufragos Somos Náufragos A menina Dos nossos Olhos Há Um amigo Desconhecido Mais Conhecido Também Para o Gino Cofino Os olhos São Fogueiras De portas Abertas Na Gaiola Da alma Dos rios Oferecem-nos Estradas No ar No ar Mares Nos céus Redes De ventos Depois Fluco Amos No deserto De velho Mar De águas Miúdas A despirmos Outros A despirmos Outras Fogueiras Fogueiras Pernas Do tempo Passado Crânio Da lua Óssea E mãos De vidro Partido Paisagem De sonhos Sonho mergulhar Meu caldo No atlântico Do teu Quase Ouvir O Ombro Na praia Dos teus Lábios A água Falar Do riso Das algas E Dos caracos Nos cabelos Da meia-noite Sonho Ver A fogueira Dos teus Olhos Os Passos Sinuosos Da tua Tempestade As pernas Estudeadas Do vento Na paisagem Secreta Da tua Carne Crua E Noa Sonho Ver a lua Chorar Alegre Na pirâmide Dos teus Seios De mucua E No fogo Intenso Da tua Natureza Onde Adormece Sonhos Vertebrados Sonho Mergulhar Meu caldo No atlântico Do teu Quase Na rede Do vento Ontem A marimba Chorou Gemeu No silêncio Da noite Grávida Com o olhar Telegrafando O ar Com o esperma Sorrindo Na escuridão Ontem A marimba Gemeu No parto Da noite Deitada Quando Os calçados Descalços Da noite Grávida Sumilavam No olhar Da fogueira E Do mar De pedras Em sinfonias Peregrinas Ontem A marimba Chorou Gemeu No abdome Da noite Grávida Quando o céu E O mar Queimavam Abraços E Sorrisos De água Pintavam O vidro Do ar Ontem A marimba Chorou Gemeu No incêndio Da noite Grávida Chamei teu nome Na parede Da tua alma Bati a porta Secreta Do desejo Chamei teu nome Teu gemido Os anjos Deixeram As escadas Do ar E Voltei a chamar Teu nome Rompi a porta Da tua alma A porta Secreta Do desejo Estava Fechada Na língua De um jardim Um jardim Onde Meu nome É teu Um jardim Onde Colheu-me Rosas De sangue Para Povoar As aldeias Desérticas Do céu Do céu Crucificado Na terra Deitada No deserto Das marés Mocanda Aos beligerantes Amunamos Os que semeiam O fogo Das calemas Com os lençóis Ciclónicos Das sombras Não pintam O quadro Da colheita Escondem-se Nas conchas Dos aquários Com seus ovos De sangue azul A mastigarem Pálpebras Das estrelas Plantadas E masturbarem Chaves Do abismo Coabitado Se os que ensinam A revolta Dos vendavás Com os lençóis Ciclónicos Das sombras Pintassem O quadro Da colheita Não haveria Tempestades horizontais A varrer As estradas De sangue Quente Nem alfai As ciclones Boêmios A cultivar Os mares Dos desertos Espilhados As estradas De sangue Nos mares Do deserto Das marés Embriagadas Na subterrânea Cidade de florestão Na subterrânea Cidade de florestão Crescem ramos Truncados Como flores De carne E sal Trejadas Gritos Riscos E Choros São alicerces Da história Dos mares Descontentes Nas páginas Laceradas Do tempo Arquivado São peixes No tumor Dos mares De pedras Hoje A cidade subterrânea Compra Olhos de fogo A antenas Sexo De ferro E boca De pedra Como a clínica Da desgraça E orgia Ontem Os ramos Truncados Eram em janelas Do horizonte Gradeado O abraço Dos caminhos Subterrados E a cidade Subterrânea Não tinha Olhos de fogo Antenas Sexo De ferro Boca De pedra E o aquário Universal Não era Maré Sorridente Era o pudor Dos deuses Ateus Questionário Ouvinte Questiono ao vidro As pedras Na janela Do horizonte O reflexo No olhar Do espelho As aves Da vegetação Terra Margaridas Dálias Rosas Assombradas Nas sombras Dos filhos Oblíquos Nas lombas Dos pés Pernilongos O olhar Meio Do sol Pestenejante O andar Vibroso Do rio Quanza Na janela Do horizonte Gradeado Questiono Ao vidro Do rio Zaire As portas E janelas Do horizonte Gradeado As estradas Embarridas Pelo vento Lavrado O drama Do pouco A queda Dos troncos Cansados A rebelião Das nuvens Cinzentas A chuva De pedras Capos E garrafas Nas páginas Agrafadas Da vida Desejo Compreender O apocalipto Livre Da água As mímicas Calemas Do sangue Os capítulos E versículos Iníquos Já compreendi O quadro Da filosofia A matemática A anatomia Do sentido Da folha As estrelas Na floresta Da memória Mas As inversas Escrituras Prateadas As páginas Agrafadas Do tempo Dobrado As fortes Enxurradas De lágrimas Não compreendo Quero Mastigar Dias Jovens Tempestades Desespelhos Ir Reflexos Noites Grávidas De pássaros Nas quatro Paredes Do céu Do céu Crucificado Na terra Estendida No ar Memória Do vento Eu também Passei pela Fronteira Do paraíso Vi o céu E o mar Mastigarem Abraços Desfadecidos Nos portos Da memória Do horizonte Memorável E risos Sarcásticos Pintarem o vidro Do ar Na ceia De pedras Capos E garrafas Eu também Voei Pelos Altos Estradas Do ar Nos aquários Habitados Por almas Desalmadas Vi os fios De luz Cozerem Veste De Deus Nos corpos Das cortinas Da noite Grávida Os cães E Eram nuvens De metal As nuvens E Árvores De água E Pássaros De fogo O fogo Era água E A terra Prometida Dos Esqueletos Do vento O sol Mar Sem água E A baía De vidro Em Luanda Eu também Passei Pela fronteira Do paraíso Perdido Gritei Saltei E cantei O vapor Dos dias Efervescentes O mar Ardente As abelhas Cansadas E as formigas Caminhantes Grito Grito Só não Não havia Sorte Só não havia sorte Do paraíso Do paraíso Do paraíso